Olha como é que é? Ela boa? Vocês viram? Olha, o seu tratando está crescendo, viu? Ela mais cheia, viu? Olha, rapaziada. Açuta lá, olha. Olha quem está aí na puxada, olha. Olha o chupeto. Fala, Fabinho. Olha o Robinho aí, olha. Olha o Robinho. Olha o Rony. Bom dia. Olha a coleira aí, olha. Pega-se. Olha. Tem um monte, tem um monte. Essa aí, se não pegar, ela vai ficar aqui todo lado. É, pô. Ela sempre volta, mano. Pô, galera. Solta ali, olha. Vamos ver se ela vem aqui, olha. No arrasante. Está ali, olha. O cara é que colocou o mais foguinho, né? Olha lá. Não, não dá ficar forte, né? Não. Não pode nem nem ficar forte. Se você com pouco assim, já está comendo o pessoal. Deixa eu fazer aquela puxada na fita. Porque é muito fita. Porque é muito fita. Porque é muito, muito. Pela ordem, briga. Não, não. Catou de quem? Não, não. 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 Não. Eu não tenho que levar. Não, não, não. Você pegou as duas de uma vez? Não. Não, não. O que foi isso aí que mudou a luz aí? Ah. Não, não. No trago ainda. Olha. O Rogério, foi em três cantos. Foi para ela. Não foi, Rogério? Uma trepada na gaiola já pegou o tropete, na primeira começou a brigar, na segunda trepada na gaiola já era, o bicho começou a se bater. Uma coleira aí, ó. A minha coleira lembra da asinha? Eu pensei que era bonito, só que ela fazia assim, mas era careca as costas. Ó, vem, coleira pega, ó. Ó, vindo no rasante, ela quase foi na gaiola. Ela só não vai ali porque não tem onde ela parar, ela tem medo de ir direto. Ela tá meio receada. É. Aí o Rogério, não, passar do bairro, então a minha coleirinha lá vai pôr de cara lá, né, Fabinho? Tchau, tchau. Obrigado.